E quando eu me elegi governador em 2015, eu falei que eu iria fazer um governo municipalista. O que é isso? É apoiar os municípios, ser parceiro das cidades, independente de questões político-partidárias, aqui nós somos do mesmo partido, mas nós temos recebido 79 municípios e atendido, Donato, eu vejo aqui, nós tivemos aqui o ano passado, na Nova Rio Brilhante, assinamos naquele dia um convento de 5 milhões e 900, e entregamos essa primeira etapa. E dissemos que nós iríamos fazer a segunda etapa. Hoje a gente assina aqui um convênio de 6 milhões e 974 para fazer a segunda etapa. Mas mais do que isso, a ambulância, o caminhão, tem gente que não gosta de fazer saneamento, eu gosto de investir em saneamento, porque eu entendo, Valtinho, que você que é diretor-presidente da Sanessu, quando a gente investe em saneamento, a gente está investindo na saúde das pessoas. Porque esgotamento sanitário é qualidade de vida. E Mato Grosso do Sul será, sem sombra de dúvida, o primeiro estado do país a universalizar, coleta e tratamento com esgotamento sanitário, através dos investimentos da Sanessu, de uma parceria público-privada, de um aporte de capital para a gente fortalecer essa área que é estratégica de investimentos.